Música Vai virar baile de fazer Vamos, 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 vamos Segurança Não, não, não Não bota ela pra fora não Deixa ela aí, sabe por conta de quê? Que a partir de agora tá tudo liberado E vai virar baile do pistão Música 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 Jogo de rio fortino Pessoa na filha da casa É o mal de mal Eu vou ficar Eu vou ficar correndo Já peço para depois Quem é uma bola de fortuna Quem é meu amigo Eu vou apoiar Eu vou apoiar Eu vou apoiar Quem já saiu de rio de fora Para curtir Eu vou levar no rio de chameiro Levanta as mãos Por que eu saiu de rio Cheguei noimbau Cheguei no pistão Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Cheguei no pistão Pedi o oito ninho Quem tá vazia Faz dinheiro Você vai começar E me timar por uma Você vai trabalhar Eu vou apare Cantar Eu vouContar O livro Pessoa na filha do bpierce A filha do Boa Vivo Eu vou comer Eu vou foram Eu vou pegar é É o Vila Sônia o o o o o o o 같아 результат cistete que eu vontade de leitar o uau eu não vejo primeiro Patatá, patatí, olha, preste atenção Cantando rio lá aqui é uma maior satisfação Se tu não tá entendendo não, olha só o papo que eu vou te dizer Quem tá bom também aqui, eu falo pra você